Torno a ver-vos, ó montes. O destino aqui me torna por nestes outeiros que um dia deixei pelos trajes da corte ricos e finos. Aqui estou entre meus fiéis, meus doces companheiros, vendo-os correr atrás do seu cansado desatino. Todos amam Marília. Em torno de castas pombas não rulam ternos pombinhos e rulam Marília. Em vão não se afagam com os biquinhos e a provas de mais ternura não os arrasta paixão. Destes penhascos fez a natureza o berço em que nasci. quem cuidara que entre pedras tão duras se criara uma alma eterna, um peito sem dureza. recebei, eu vos peço. Um desgraçado que andou até agora por incerto giro, correndo sempre atrás do seu cuidado. que havemos de esperar, Marília Bela? Que vão passando os florescentes dias as glórias que vem tarde e já vem frias. façamos, 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 doce amada, os nossos breves dias mais ditosos, enquanto os destinos impiedosos não voltem contra nós, a face irada. ornemos nossas testas com essas flores e façamos deste feno um brando leito. Feno? E façamos deste feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito. Gozemos do prazer de sãos amores. Tenho meu mal tão descoberto que eu mesmo busco a minha desventura. Quanto a vista se dilata e gira, tanto mais te encontrar te desespera. Por que te encontro, amor, tão vingativo? Vós, que ostentais a condição mais dura, temei, Penhas. Temei. Já não cinjo de louro a minha testa. Nem formosas canções o Deus me inspira. Que nem me resta uma já quebrada e mal sonora lira. Eu, Marília, respiro, mas o mal que suporto é tão tirano e forte. Já me dou por morto. Olhos baços, sumidos, macilento, escarnado, barba crescida e ursuta, cabelo desgrenhado. Que imagem tão digna de piedade. Mas é minha, Marília, como vive um réu de majestade. Chovam raios e raios. No meu rosto não há de ver, Marília, o medo escrito. eu tenho um coração maior que o mundo. Tu, formosa Marília, bem o sabes. Coração e basta onde tu mesma cabes. só ele pode livrar-me da injúria, do inércio, do atrevido, ingrato povo. Acabou-se, tirana. A honra, o zelo, desse iluso povo não é aquele mesmo, é outro. e pode haver direito que te mova a supor-nos culpados quando em nosso favor cuspira a prova. Os bens de quantos julgas rebelados podem manter na guerra por um ano sequer a cem soldados. Ama gente acisada, a honra, a vida, o cabedal tão pouco que põe uma ação dessas nas mãos de um pobre sem respeito e louco. E quando a comissão lhe confiasse, não havia pobre soma que por pago ou esmola lhe mandasse. O mesmo autor do insulto mais a riso que a terror me move. Deu-lhe esta loucura! A prudência é tratá-lo por demente ou prendê-lo ou levá-lo para que dele se ria, gente moça. Eu, o cega, não tenho um grosso cabedal dos pais herdado. Não o recebi no emprego. Nem tenho as instruções de um bom soldado. Farmiam os rebeldes o primeiro no império que se erguia à custa de seu sangue e seu dinheiro. Não me unira se os houvera aos viz treidores. Daqui nem ouro quero. Quero levar somente os meus amores. Parto, enfim, Marília Bela, rasgando os ares cinzentos, virão nas asas dos ventos buscar-te os suspiros meus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Talvez, Marília Dourada, os duros fados me neguem a glória de que eles cheguem aos ternos ouvidos teus. ah, não posso, não, não posso dizer-te, meu bem, adeus. Mas, se de tosos chegarem, dá-lhes abrigo no peito, juntas com suspiros meus. Ah, não posso, não, não posso dizer-te, meu bem, adeus.